E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Deu uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos cortes, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, casual aqui trazendo pra vocês mais um videozinho. E seguinte, muitas pessoas estão falando que esse atual abismo da 4.7 tá bem complexo mesmo de tá fazendo, entendeu? Como o abismo, infelizmente, vai resetar só daqui a um mês, né? Eu acho que é válido fazer esse tipo de videozinho aqui pra vocês, tá bom? Lembrando, gente, deixa o likezinho aí pra fortalecer, tá? Dá uma conferida nos outros vídeos aqui do canal porque tem bastante coisa, né? Principalmente pra vocês que gostam de escutar aí o vídeo de fundo enquanto estão jogando, tá? Vamos lá, galera. Seguinte, os melhores times pra você tá passando o piso 12, né? Dá 3.7, tá? Dá 3.7, não dá 4.7, né? Enfim, força do hábito, tá? Vamos lá, galera. Seguinte, eu tô aqui próximo do abismo, né? Pra poder recomendar os times pra cada câmara, tá bom? São 10 timezinhos, né? Que você pode estar fazendo. Inclusive, tem algumas variações, né? Que dá pra vocês estarem tentando fazer aí, que pode ser uma boa opção também, tá? Então vamos lá. Primeiro time. Dos top times mais usados aqui, a gente tem basicamente, né? O time clássico do Neovillet, que seria quem? Neovillet, Kazuhan, Baizu e Furina, tá bom? Ou seja, é um time que funciona muito bem, né? Vamos colocar aqui o Heaton só como um exemplo, tá? Ou seja, a gente tem um timezinho aqui onde a Furina vai ter aplicação fora de campo, vai fornecer buff, né? Neovillet vai aplicar Hydra ali, entendeu? O Baizu vai curar e vai ajudar a estacar a Furina, né? E o Kazuhan vai reduzir a resistência da mental. Então esse time aqui é essencial pra parte de baixo, por causa que a gente tem esse probleminha aqui na sala de baixo, né? Esses dois bichos de Pyra aqui que são um saco. É bem complicado, bem chatinho mesmo, tá? Segundo time que você pode estar utilizando, deixa eu tirar o Heaton aqui, né? Seria o Hyper Bloom clássico, né? Ou seja, na Hida, Heaton, Xingqiu e Shinobu em cima, tá? Por que, galera? Porque aqui tem esses bichos aqui, né? E como o Hyper Bloom consegue dar dano em múltiplos inimigos ao mesmo tempo, é algo muito interessante. Principalmente o Heaton, né? Que consegue dar muito dano mesmo. Ou seja, é um abismo pensado nesse boneco, né? Outra coisa, ele funciona muito bem aqui em cima também, esse Hyper Bloom, entendeu? Por causa desse bicho aqui. Ele vai ali, fica um tempinho, né? E depois ele fica invisível. Quando você marca ele com a Nahida e aplica eletro nele, ele meio que vai tomar stun, entendeu? Então é bem mais tranquilo pra você poder estar fazendo as coisinhas aí, né? Bem de boa mesmo, tá? Então esse segundo time aqui é muito interessante mesmo, tá? Outra coisa, galera. Outro time que vocês podem estar fazendo aqui, tá vendo? É esse mesmo time na parte de baixo, só que dessa vez incluindo uma Charlotte. Por quê? Além da Charlotte fornecer cura interessante, né? Pra estacar a farinha, né? Ela também vai conseguir aplicar um Cryozinho, né? Que vai estar auxiliando você quebrar esse escudo aqui, tá bom? Então qualquer elemento que pegar aqui, seja o Cryo da Charlotte ou o Hydro do Neovillet e da Furina, né? O Ultimate do Kazuhar, já vai ajudar a quebrar o escudo ali de uma maneira bem interessante, tá? Então vai funcionar muito bem. Em cima aqui a gente tem outro time interessante, que seria basicamente um time de Agravate aí com a Chlorind, tá? Como eu não peguei Chlorind ainda, eu vou usar a Keckin de exemplo, tá bom? Vamos lá. Esse time basicamente consiste em Chlorind, tá? Que eu vou estar colocando no lugar da Keckin aqui, né? A gente tem o Chup-Chup, cadê ele? O Chup-Chup tá aqui em cima. Furina, é... Furina não. Nahida. E Fischl, tá? Que também funciona muito bem esse timezinho aqui, tá bom? É um timezinho de Agravate, você tem o Chup-Chup ali pra fornecer escudo, reduzir resistência elemental também dos inimigos, né? Tem a Nahida aqui que vai marcar, reduzir resistência elemental também, entendeu? Então é algo interessante aí pra você poder estar fazendo a reação de Agravate aí, né? Na verdade a Nahida vai reduzir resistência elemental só de Dendro mesmo, né? Mas é interessante, é um time que funciona muito bem, né? E a gente sabe que a Nahida é um boneco sensacional, tá? Tanto ela quanto o Zhongli também são personagens incríveis, não tem muito o que se dizer, né? Vamos lá. Quinto time aqui, ele consiste na mesma ideia do time de baixo, só que com um diferencial de quê? Do Zhongli, exatamente. O Zhongli aqui embaixo. É algo que funciona muito bem, tá? Você tem o Zhongli ali pra não ficar dando knockback no Neovillet e cancelando seus ataques carregados. Então é outro time que funciona muito bem, né? Cara, por que Furina e Neovillet? Porque simplesmente esses dois trabalham em conjunto, né? De uma maneira muito perfeitinha. O Neovillet ele aplica ali o Hydro dele e a Furina tem uma aplicação de Hydro automática, saca? Então os pets da Furina vão batendo ali nesses dois chatão aqui, né? E acaba quebrando o escudo deles com uma velocidade muito insana, tá ligado? Você derrete eles, né? Logo depois você taca a Ultimate da Furina ali e reduzir resistência. Você tem os carregados do Neovillet dando ali 50, 60k, entendeu? Por tique, né? E você derrete os Cavaleiros da Serpente, tá? Então é interessante você manter esse timezinho aí, né? Que é bem bacana. Ou seja, galera, a câmera de baixo, né? Eu acho que é meio que o padrão, né? Você precisa ter bonecos de Hydro, tá? De água, enfim, né? Precisa ter, você é obrigado a ter, tá bom? Outro timezinho interessante que eu acabei não citando aqui em cima também Seria esse daqui, né? Ó, Ela, Yelan, Shingekyu e Shinobu. Também funciona muito bem. A casual não tem anarrida. Você pode usar o Viajante Dendro, maravilhoso também, tá? A questão é, o taco viajante Dendro, dá um Ezinho pra gerar energia E molhar logo com a Yelan ou com o Shingekyu pra você expandir a Ultimate, tá bom? Então também funciona, né? É uma opção free-to-play aí pra você testar na parte de cima, tá? Inclusive isso aqui passa tranquilo, tá? Full free-to-play em cima, tá bom? Bem tranquilo mesmo essa parte aqui, ó. Dá pra passar safe-safe, tá? Ah, deixa eu ver outro time aqui agora. Calma lá que eu tomei perdido na minha listazinha. Ah, sexto melhor time é basicamente o time da Chlorindy, só que com Tignari. Como assim, casual? Vamos lá. Na rida Tignari, você e chupi-chupi. Ou seja, é o agravete clássico do Tignari, entendeu? Esse time ele consegue passar com facilidade aqui em cima por causa do mesmo esquema que eu falei com vocês. Ou seja, se você marcar o bicho com dentro e aplicar eletro, você vai stunar ele, entendeu? Ali o Doritos, né? Então é bem mais tranquilo pra você poder fazer a rotação ali e tirar um dano legalzinho, tá? Tem opções free-to-play, né? Caso você não tenha Yemiko, você pode colocar Fischl. Caso você não tenha o Anahidia, você pode colocar o Viajante dentro, né? Pra auxiliar aí, entendeu? A área é menor, mas funciona, tá? Então dá pra vocês fazerem uma brincadeira legal aí e conseguir fechar o piso 12 do mesmo jeito, tá bom? Eu sei que eu tô muito parado aqui nesse lugar, mas é porque é explicação, né, gente? Então não tem muito o que se fazer, né? A gente vai ficar parado aqui pra poder explicar os timezinhos pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui, voltando, recapitulando. Calma lá que eu tô perdido. Eu usei o Tignari aqui, né? Beleza. Outro time que pode funcionar muito bem é o Monohydro, tá? Por que Monohydro? Porque basicamente você consegue quebrar o escudo dos bichos com muita frequência. É o que eu disse pra vocês. Tu precisa de Hydro aqui embaixo. Pelo menos nessa primeira parte aqui, que é um saco, entendeu? Essa outra aqui dá pra você fazer tranquilinho também, né? Essas outras duas são bem mais safes, né? Eu diria. O problema tá sendo na parte inicial mesmo, que tá um saco, entendeu? Por causa desses dois caras. Ou seja, você chega ali embaixo com um tempo bem curtinho mesmo. Gente, é sério. Véi, eu termino essa sala aqui com um papo de 45 segundos e aqui embaixo fica faltando 10 segundos pra acabar a sala. Então você tem 10 segundos pra matar os Cavaleiros da Serpente, né? Que é um saco. É terrível esses bichos, entendeu? Mas enfim, tá? Então esse time aí de Mono Hydro consiste basicamente em você colocar a Kazuha, Furina, Yelan e Kokomi. A Kokomi pra ser a Rila do rolê, entendeu? Que funciona muito bem, a gente sabe disso, né? Dá pra fazer uma variação disso daqui com o Xingqiu nesse caso. Então pode funcionar de uma maneira interessante pra caramba também, né? Embaixo aqui, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui embaixo, que inclusive tá meio fora do script, mas que funciona também muito bem, é esse timezinho aqui, ó. Raiden Shogun, você, você e Jin, né? É outro timezinho que funciona muito bem na parte de baixo, tá? Não tá no script que eu tô seguindo, mas é um timezinho que eu uso, que é muito forte. Mas é bem interessante. É um timezinho de taser muito gostosinho e que vai passar aqui com a maior facilidade do mundo também, tá? Se você souber fazer as rotações, tudo certinho, tá? Vamos lá? Mais times aqui que a gente pode fazer, a gente tem o clássico, né? Ao rei tão agravar. É tipo assim, resumidamente, mano, não ironicamente é isso. É tipo, é Dendro em cima e Hydro embaixo. 90% dos times que a gente tá vendo aqui, entendeu? Se for olhar, né? Mas enfim, voltando aqui, vamos lá. Outro time que pode ser uma boa opção seria o mesmo time do Tignari, só que com o Al-Heitan, né? Por exemplo. Ou seja, na Hida, você, você e você. Tá vendo? Esse timezinho aqui funciona muito bem. Por que, galera? Por que que funciona muito bem, gente? Mesmo esquema que eu falei. Quando esse bicho aqui sumir, você marca com a na Hida e bate com o Eletro, ele vai cair no chão e se tu nada e você faz toda aquela outra bagunça lá que... Enfim, você quebra o bicho na pancadaria, tá? Em resumo é isso daí, tá bom? Outro time que é muito interessante que pode ser bacana aqui pra você tá passando. A parte de cima seria quem? Seria, basicamente, você. A Lerquina, a gente sabe que derrete tudo. É um monstro, é ridícula de roubada, né? Enfim. Bennett, Elan e Chup Chup. Pra você não ficar tomando knockback com a Lerquina, né? Ou seja, perder os ataques normais da Lerquina, entendeu? Então é um time muito interessante e que funciona muito bem também, tá bom? Bem bacaninha, bem gostosinho ali pra você poder jogar, tá? Embaixo aqui, pra finalizar dos times mais utilizados, a gente tem pra sala de baixo o Internacional do Tartagla, tá? Que é esse timezinho aqui que é bem interessante, tá vendo? Cara, é um pouquinho mais complicado, mas funciona. Por quê? Porque esse filho é da mãe aqui tem uma aplicação muito boa de Enable, entendeu? Então ele consegue moer o escudo desses bichos aqui e moer o escudo desses outros caras aqui também. Só que, lógico, tem toda uma mecânica de gameplay pra você poder aproveitar o Hydro o máximo possível do Tartagla. Porque, por exemplo, quando esses bichos aqui, eles perdem a primeira barra de vida, vocês estão ligados que eles ficam meio tontos pra poder pegar o escudo de novo, correto? Correto. Então, nesse intervalo que eles estão stunados ali, você precisa ultar com o Kasuha, né? E a ultimate do Kasuha absorveu o Hydro pra poder quebrar o escudo dos bichos junto com você batendo com o Tartagla. Sabe aquela parada que eles tacam no campo ali? Aquele coração esquisito lá de fogo que eles tacam ali durante o combate quando eles pegam o escudo? Quando você poca aquilo ali, né? Destrói. Basicamente, um tanto da barra de vida deles reduz. É como se reduzisse a resistência da barra de vida. Então é algo da barra de escudo, né? Então é algo muito interessante. Então o Tartagla acaba funcionando muito bem nessa parte de baixo também, tá? Principalmente pra você aí que sabe jogar Tartagla, né? Nossa, é um monstro, entendeu? Casual, me dê uma versão desse time free-to-play. Tá na mão. Aqui, ó. Xing kill. Ó. Ela, ele. E sucazi. Exatamente, tá? É um timezinho que dá pra você fechar essa parte de baixo. Você vai passar sufoco? Vai. Mas dá pra passar. Entendeu? Na parte de baixo. Inclusive, é um timezinho, né? Que eu gostaria de estar tentando aí e tal, entendeu? Enfim, né? Tenta qualquer coisa desse, né? Quando tiver com todo mundo buildadinho, dá pra tentar fazer aí. Querendo ou não, a gente tem 30 dias, né? Pra esse abismo resetar. Então tem muito tempo de sobra, tá? Outra coisa, galera. Eu sei que é a grande maior. Ó, 24 dias de reset. Meu Deus do céu. Eu sei que alguns de vocês aí prestaram atenção que a gente tá fazendo análise de conta e tal, essas coisas. Inclusive, na última live, eu tive dificuldade pra fechar o abismo, né? Esse abismo aqui e tal. Na primeira parte, porque eu tava querendo pegar full estrela, né? Tava meio puxadinho. Mas o que acontece? Nossa, eu tô parecendo um poste ali na tela. Deixa eu abaixar só um pouquinho aqui, porque, sinceramente, eu acho que fica muito esquisito ali levantado demais. Mas, enfim, voltando. O que acontece? Você consegue passar com esses times aqui, tá ligado? Foi a mesma coisa que eu tava tentando na conta do Trip, né? Na live, entendeu? Na análise de abismo, tá? E no abismo, na verdade. Inclusive, pra você que não sabe, a gente faz abismo. A gente faz análise, tudo aqui em live, né? Com vocês às 8 horas, tá? E o que acontece é o seguinte. Cara, você ter os bonecos pra passar é uma coisa. Você ter os bonecos pra passar com build é outra coisa, entendeu? Então, não adianta você tentar fazer esses times que eu citei aqui pra vocês sem ter build. Não vai adiantar de nada, gente. Precisa ter artefato, precisa ter nível 90, tá? Outra coisa, inclusive, também, que, tipo assim, eu sei que depende de pessoa a pessoa. Mas, cara, não deixa boneco no 80, velho. Se você quer tentar extrair o máximo possível do boneco, coloque no 90, tá? Upe o máximo possível. Gente, tenta lembrar o seguinte. Qualidade de vida é você fazer as coisas rápidas nesse jogo, tá bom? Se você quer dificuldade no abismo, cara, arranca artefato do teu boneco aí que tá no nível 90, tira dois, três artefatos aí, pronto, você vai ter dificuldade do mesmo jeito. Mas, querendo ou não, deixe seu boneco no 90. Por quê? Você passa com muito mais facilidade, é muito mais tranquilo. Detalhe, a gente sabe que o nível 100 tá pra chegar em Natlan, né? Não é à toa que o próximo abismo vai misturar chefe junto com o inimigo pequeno. Coisa que nunca aconteceu no Genshin Impact. Vocês entenderam? O que pode ser um problema, então é bom vocês tomarem cuidado com isso daí, tá? Então, por exemplo, bonecos, assim, que são fundamentais vocês estarem buildando, né? Eu vou fazer um guiazinho desse aqui pra iniciantes, pra ajudar a galera que tá começando no jogo, né? Mas vamos lá. Chega aqui o Ela, Beidou é uma boa, Fischel é uma boa, que eu sei que vocês me xingaram muito no guia de top 5, 4 estrelas que precisam ser buildados. E mais o Dom, a gente tá planejando em fazer uma parte 2 desse vídeo, né? Porque merece. Eu gostei bastante do feedback de vocês, foi super positivo, entendeu? Então a gente vai fazer uma parte 2. Mas, enfim, você precisa manter essa galera buildada, né? Recentemente, eu tô buildando a Rosária, que é um boneco que eu tô curtindo bastante a gameplayzinha dela e tal, né? Tá meio feio isso daqui, mas, enfim, a gente vai organizando aos poucos, né? Então é isso. Detalhe, quase eu consegui fechar de Rosária esse abismo, tá? Com essa Rosária desse jeito aqui, tá, pessoal? Que vocês poderão ver ali, né? A build mesoada. Ó, os talentos estão tudo certinho, né? Certinho, entre algumas aspas, né? Isso aqui tá bem ruim, pra falar a verdade. Mas eu acho que deu pra entender a ideia, tá? Esse foi o videozinho, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um vídeo bem clean, bem direto, né? Bem preciso ali mesmo, entendeu? Esses são os bonecos mais interessantes aí pra você poder tá utilizando, né? No abismo. As equipes, na verdade. A gente vai fazer sobre os personagens também, tá? Embora na equipe já dá pra você ter uma noção de quais são os bonecos mais utilizados, né? Na versão 4.7 aí, no abismo, fechou? Como a gente pode ver perfeitamente, é Hydro. Tem que ter Hydro no jogo. Hydro, Hydro. Enfim, Hydro, qualquer coisa. É água. Tem que ter água no jogo. Eu sei que o abismo tá cheio de água aqui em volta, né? Mas isso não significa que tem boneco Hydro à força na tua conta, entendeu? Então, tu precisa de um segundo Hydro ali embaixo, véi. Dá pra você fazer muitos Armengos, cara. Dá pra fazer Armengos de Bárbara. Dá pra fazer Armengos de Candace, tá ligado? Então, são várias variações. Mas você precisa ter Hydro pra quebrar aquele maldito escudo. Porque Cryo é uma boa, é só que o Hydro consegue quebrar o escudo com mais facilidade, entendeu? Mas tá aí, gente. Novamente, espero que tenham gostado. Dúvidas? Colem na live que vocês vão ter suas dúvidas retiradas, tá bom? É isso. Um beijão pra vocês. E a gente se vê no próximo videozinho, tá? Bye, bye. Fui.